A senhora sumiu o governo há 25 meses e meio com o grande desafio que era a iluminação da cidade. A gente tem ainda muitas ruas escuras, muitas luminárias queimadas, inclusive na região central. E nesse final de semana, no sábado, finalmente saiu a licitação, empresa vencedora, empresa da capital, que vai fazer toda a troca de todas as lâmpadas da cidade por lâmpadas de LED. Olha, foi mais um enfrentamento, da mesma forma que a gente enfrentou uma licitação do transporte coletivo, do transporte urbano, e ter hoje uma nova empresa, que ainda não atende a Contento, mas que vai atender, porque nós estamos fiscalizando, só que tudo isso é um processo de licitação. A gente está aqui para cumprir um mês, eu gostaria de assinar um contrato, de contratar, mas isso é no privado, isso é no particular. No público tem todo um processo jurídico a ser seguido. E o processo de iluminação, assim como o do ônibus, assim como o do lixo, foi um processo de licitação que essa semana que se fundou, tem uma empresa ganhadora, que vai cuidar da iluminação de produtos. Na realidade, nós temos uma rede sucateada de 50 anos, desde lá da Carioá, da Regina, Energiza. A cidade cresceu, mas o desenvolvimento não acompanhou. Nós temos praticamente nada, zero de LED, que é a tecnologia do momento, que economiza energia, na verdade, que dá mais claridade. Eu também tenho pressa, eu também sei da escuridão, eu também sei desses pontos climáticos, mas eu tenho lei para cumprir, certo? E eu não posso simplesmente ir e assinar a todo um acompanhamento, seja dos servidores, procuradores da Prefeitura, do próprio Judiciário, de uma forma geral, do próprio Ministério Público, nós somos fiscalizados. Fazer as coisas certas demora, certo? Mas é o certo. Certo, Ed? Nós só falamos em grande parte da cidade, maior parte da cidade, tem lâmpadas amarelas, que é uma tecnologia dos anos 90, tem quase 30 anos. A gente tem 105 anos, esse investimento já era para ter sido feito. Mas ainda dá tempo. A gente vai, se Deus quiser, até o final deste ano, com uma nova empresa, agradecendo a outra imunidade que prestou o seu papel dentro daquele período, na verdade, mas a gente vai, com certeza, buscar toda a tecnologia para deixar uma cidade, porque não é apenas luz clara e limita, é segurança. Tenha certeza, a gente vai vencendo mais uma etapa. Obrigado, mais uma vez. Obrigado.